Hoje, hoje nunca mais, né? Infelizmente, é, eu tô nervosa aí, é, só uma noite. Só acho que não vai ter problema, né, gente? Ô, padre, e se fosse por mais de uma noite, seria problema. Só desculpa, padre, não tem problema nenhum na hora de falar, né? É, é, é jeito de dizer, né, eu vou lá levar as malas lá e tem. Bom, ô, Luiz, você sabe bem o que tá fazendo, porque por meu gosto, eu sei ficar lá há uns tempos com a gente, né? Eu sei disso, mas é assunto decidido. É ter que se conformar, não vai se afundir. Não, 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 você sabe, tá, cara, assim? Agora, você manda a lembrança que eu vá. Ah, manda a lembrança também pra tarde pequenininho. Eu tô indo até beada arrumada ainda, sabe, quer pegar meu povo aí, padre? É um tempo depois que você... Obrigado por tudo, presidente. Tem que agradecer, vai com Deus Certo? Vamos Estou comendo É assim É bem possível Que Tobia venha dormir aqui Essa noite, sabe? Quem está lá, que é da mata cuidando do pai Então é possível que vem Dormir Muito bom, muito bom Você acredita Entrar agora em as outras medidas Que estão nem certas, Tobia, os moitos dela Você vê Então Pera, interna Pera, interna Vamos, interna É Tem que não ser assim com o outro Não, não, não E não, não Pera, 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 não Pera 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 Mãe!